Comigo não tem tempo pra sofrência não Você nunca me deu a preferência então Olhando a noitada, curtindo a balada Tô na lista aqui e me dá super ver Você pensa que eu tô encheu na cara pra você Você pensa que eu tô encheu na cara Chora aí, tá viajando Tá se passando Tanto motivo pra beber Imagina aí Se eu vou gastar uma dose pensando em você Quer mais uma chance e eu não vou Facilou, caio na farra Eu caio na farra e não tô nem aí Quer mais uma chance e eu não vou Facilou, caio na farra Eu caio na farra e não tô nem aí Quando eu mudo o golzinho pra cima Vai safadão, vai safadão O espen safadão Comigo não tem tempo pra sofrência não Você nunca me deu a preferência então Olhando a noitada, curtindo a balada Eu tô na lista aqui e me dá super ver Você pensa que eu tô encheu na cara pra você Você pensa que eu tô encheu na cara Chora aí Tá viajando Tá se passando Tanto motivo pra beber Tanto motivo pra beber Imagina aí Se eu vou gastar uma dose pensando em você Quer mais uma chance e eu não vou Caio na farra Eu caio na farra e não tô nem aí Quer mais uma chance e eu não vou Facilou Eu caio na farra e não tô nem aí E quer mais uma chance e eu não vou Facilou Caio na farra Eu caio Você vai comigo, safadão E quer mais uma chance e eu não vou Facilou Caio na farra Eu caio na farra e não tô nem aí Você quer de Tiago, Esma e Safadão Bora que é a farra, meu irmão Eu vou junto E vacilado Eu caio na farra 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 Valeu